Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a aprovação do Departamento de Estado dos Estados Unidos para a modernização dos caças F-16 do Chile, uma modernização que promete dar um novo fôlego àquelas aeronaves. As suas curtidas são muito importantes para o canal, por isso se gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Quando o programa do F-16 começou no final dos anos 60, o objetivo era o desenvolvimento de um caça leve e muito manobrável e focado na missão de superioridade aérea. O programa atraiu as atenções da General Dynamics, que apresentou o seu YF-16 e da Northrop com o seu YF-17. De acordo com os testes da época, o YF-16 tinha um custo de operação menor e era mais manobrável do que o YF-17, além de vir equipado com o mesmo motor do F-15 Eagle, que estava em testes desde o início dos anos 70. Isso se traduziria numa redução dos custos globais, o que pesou bastante na decisão de escolha da Força Aérea pelo YF-16 da General Dynamics. O YF-17, apesar de derrotado na competição da Força Aérea, pouco tempo depois, seria selecionado pela Marinha, transformando-se no F-A-18 Hornet. A produção do F-16A começou em 1975, com o primeiro exemplar tendo sido entregue em 1976, com o caça tornando-se plenamente operacional em 1980, ano em que recebeu o seu apelido Fighting Falcon. Para reduzir custos, foi estabelecido uma parceria com quatro países europeus, com a Bélgica adquirindo 116 aeronaves, a Dinamarca 58, a Holanda 102 e a Noruega 72, com muitos desses caças tendo sido produzidos na Holanda e na Bélgica. Nos anos 80, os turcos começaram também a produzi-lo, com mais de 230 saindo da fábrica de Ankara. A Coreia do Sul também produziu o F-16 sob licença, com 140 caças produzidos na sua linha de montagem. O F-16 é provavelmente um dos caças com o maior número de versões e variações, composto por três versões principais, a A e a B de um e dois assentos respectivamente, a C e a D também de um e dois assentos, e a E e a F. Mas dentro de cada versão principal, há muitas variações conhecidas como bloc, com a versão A e B recebendo as variações bloc 1, 5, 10, 15 e 20. A versão C e D, as variações bloc 25, 30 e 32, 40 e 42, e 50 e 52 para 1 e 2 assentos. E a versão E e F, a variação bloc 60. Mas além dessas versões e variações, muitos países personalizaram profundamente os seus F-16, como é o caso de Israel com o seu F-16I da variação bloc 52, e os Emirados Árabes Unidos com o seu F-16E da variação bloc 60. Toda essa facilidade de personalização e evolução, grande agilidade e um custo de hora de voo relativamente baixo, transformou o F-16 no caça mais operado do mundo na atualidade, com mais de 4.500 aeronaves saindo das fábricas e preenchendo as colunas de 25 nações diferentes. E um desses países é o Chile, que adquiriu 10 caças F-16 bloc 50, 6 na versão C de um assento e 4 na versão D de dois assentos entregues em 2006. Nesse mesmo ano, o Chile começou a adquirir caças F-16A e B bloc 20 da Holanda, comprando entre 2006 e 2011 36 aeronaves holandesas em segunda mão, totalizando 46 caças F-16 nas versões A, B, C e D. Os 10 caças F-16 C e D bloc 50 são os mais modernos dessa versão, capazes de operar mísseis com alcances além da visão do piloto. Um radar AN-APG-68 com alcance de quase 300 quilômetros, Uma aviônica avançada que oferece ao piloto uma excelente consciência situacional, capaz de ultrapassar uma velocidade de duas vezes a do som, transportando uma carga de até 7,5 toneladas em bombas, mísseis e também podes externos com sensores extras e tanques descartáveis. Apesar dos F-16 chilenos nas versões A e B serem bem mais antigos, Pertencem à variação B bloc 20 MLU, sigla para Midlife Upgrade, o que significa que vêm equipados com muitos sistemas e alguma aviônica, que se encontra apenas nos F-16 C e D bloc 30 e 32. Mas é inegável que esses caças precisam de uma atualização, um procedimento que foi recentemente aprovado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, que autorizou o Chile a contratar serviços de modernização no valor de 634 milhões de dólares. Dentre os vários itens estão sistemas de display montados no capacete, bombas inertes, um novo sistema de navegação por GPS, rádios, novos sistemas IFF para identificação de amigo ou inimigo, sistemas mais avançados para o envio criptografado de informações, mais peças de reposição, apoio técnico e logístico, dentre muitos outros itens. Se o Chile realmente avançar com todas essas atualizações, os seus caças F-16 alcançarão um nível de modernização impressionante, mantendo-os perfeitamente adequados para enfrentarem qualquer tipo de ameaça atual na América do Sul. Se assim como eu, você é fascinado pelo militarismo, na loja do canal encontrará produtos especialmente pensados para você, camisetas, canecas, bonés, itens com estampas exclusivas. E além de comprar aquele presente especial, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL